Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar, cumprimentar os Srs. Deputados José Luís Ferreira e Os Verdes pelo tema que aqui trazem, porque o Programa de Apoio à Redução Tarifária é, de facto, um programa absolutamente essencial para duas questões que no nosso país são muito importantes. Por um lado, a questão das alterações climáticas que estão na ordem do dia e, por isso, o transporte público, o fomento do transporte público é peça fundamental para este combate e, por outro lugar, o desafio que temos em Portugal relativamente à coesão territorial e a reversão daquilo que foi sendo feito ao longo das últimas décadas para destruir aquilo que tão bem fazia à coesão territorial e, em grande parte, foi a destruição da ferrovia a nível nacional e da rede nacional. Vemos agora a PSD a querer entrar numa fotografia para a qual já perdeu o tempo para entrar. Sra. Deputado, o PSD votou contra a redução tarifária. A fotografia onde o PSD e o CDS estão e vão manter-se é na fotografia da privatização das empresas de transporte público e no aumento do preço do transporte público. Essa fotografia toda a gente a tem guardada, Sr. Deputado, e, portanto, pode ficar com essa. E, portanto, os desafios que a redução tarifária trouxeram, Sr. Deputado dos Verdes, são muito importantes e, acima de tudo, porque é preciso garantir, por um lado, que este investimento e que este programa é permanente e, por outro lado, que ele chega a todo o território de forma uniforme para todas as populações. E a questão que eu queria colocar, porque na próxima semana teremos a discussão de alguns projetos exatamente sobre esta matéria, tem a ver com o projeto que o Bloco de Esquerda apresenta, já não é a primeira vez que o apresenta já agora, mas tem sido chumbado, tem a ver com a harmonização que ainda é necessário fazer e o trabalho que ainda é necessário fazer para a harmonização entre comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, sabemos de problemas que ainda existem nesta harmonização e se os Verdes, de facto, acompanham também esta preocupação e as propostas que são feitas para a resolução desta matéria, porque quem quer resolver o problema da mobilidade e quem quer responder às pessoas que todos os dias usam o serviço público, e estou a terminar, Sr. Presidente, votaram a favor deste programa e trabalham diariamente para este programa. E sabemos quem é que está de que lado na defesa do transporte público.